Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero muito que com vocês também esteja tudo ótimo. Hoje eu vim trazer uma receita maravilhosa. Eu falei pra vocês que quando eu estivesse usando algo, né? Começasse a usar algo pra estar crescendo o cabelo, além das receitinhas que eu passo pra vocês, eu iria compartilhar com vocês, não é? Então, hoje eu trouxe um produtinho pra gente estar fazendo um shampoo. Vocês devem até já conhecer o produto. Gente, eu estou falando do Adfort, tá? O Adfort é um polivitamínico, tá? Nele contém vitaminas A, E e C. Vitaminas que são essenciais para o crescimento capilar. Então, esse produto, esse daqui eu comprei o genérico, tá? Porque eu não tinha outro, ó. Esse daqui, ó. É o genérico, eu não achei o Adfort mesmo, mas é a mesma fórmula, vai dar o mesmo efeito. É, ressaltando que prestem bem atenção como nós iremos preparar o shampoo, tá? Direitinho, porque tem que ter uma medida certinha pra estar utilizando ele. E, antes mesmo que vocês fiquem assustadas, é uso humano. É um polivitamínico pra ser usado também, topicamente. Então, não tem nada a ver com aquele produtinho lá que eu falei que eu não indico, porque é para uso animal. Esse é para uso humano. Por isso que eu estou trazendo aqui no canal para vocês. E outra coisa, só pode ser usado duas vezes na semana. Intercale ele com um shampoozinho neutro, tá? Ou qualquer um que vocês estejam usando aí, que não seja bomba. Porque este daqui, a partir do momento que nós colocarmos um shampoo, ele irá ficar um shampoo bomba. Então, se você está gostando desse tipo de conteúdo, antes mesmo da gente ir lá para o preparo, inscreva-se aqui no canal abaixo, no botãozinho vermelho. Faça parte da família Castiando com a Carla, tá bom? Ativa o sininho, então vocês vão perder as notificações. É muito importante ativar o sininho, hein? E outra coisa, deixe a sua avaliação aí no vídeo. Deixe seu like, deixe aí nos comentários o que vocês estão achando da receitinha e compartilhe com amigos, tá bom? Então, vamos ao nosso preparo, tá bom? Hoje nós iremos preparar em um local diferente. Mas, iremos preparar, o que é importante, né? Então, bora lá. Então, meus amores, olha, tem que ser um shampoo, como eu disse, neutro, totalmente neutro, sem vitamina alguma. Ó, eu escolhi essa da Lilo Baby, porque foi o único que eu achei neutro, sem nada, tá? Sem vitamina, sem nada. Não pode ser nenhum shampoo, mesmo que seja de criança, com Bepantol, com outras coisas mais. Tem que ser totalmente neutro. 200 ml. E para cada 100 ml, eu colocarei 2 ml de Adfort. O Adfort está aqui. Esse daqui, lembrando que ele é o genérico, o original dele vocês vão achar diferente. Então, eu vou pegar ele, eu vou medir com uma... Vou tirar o contra-gotas com uma seringa. Por que com seringa? Porque aqui, ó, eu sei que é 2 ml, ó. Cada pauzinho da seringa significa 1 ml. Então, eu vou ter que colocar 2, tá? Vamos lá. Ó, vou tentar colocar aqui na frente de vocês tudo certinho. Gente, eu vou colocar assim, porque eu não consegui puxar ele daqui de dentro, tá? Ó. Espero que esteja dando para vocês verem aí, ó. Então, ficou assim, ó. 2 ml, está vendo aí? Ó, se essa câmera vai focar. 2, eu vou colocar dentro do shampoo. Ó, vai estar colocando aqui, ó. Ficou a pressão que eu segurei dentro do shampoo. Todinha esses 2 ml. Ó, não ficou nada, tá, ó. Agora... Ó, fechou o contra-gotas. Aí vocês fecham para fazer depois o outro shampoo, tá? E o... E a máscara para estar passando também no cabelo. Então, amores, já mudou a textura, né, do shampoo, ó. Chacoalhe bem, tá? E aguarde 10 horas para estar utilizando ele. Ressaltando, mais uma vez, shampoo neutro. Nada de vitaminas no shampoo, tá? Um shampoozinho neutro, totalmente neutro. E outra coisa que eu queria falar para vocês. Também a medida. Preste bem atenção. Pega uma serinha para estar utilizando, medindo, colocando no shampoo, para dar tudo certinho. Na descrição do vídeo, eu deixarei quem pode usar ou não. Tá bom? E esse shampoo acabou. Tem que dar um prazo de uns... Um mês e meio a dois meses para estar fazendo um outro shampoo dele e utilizando. O shampoo, ele tem vitamina A. Dentro dessa ampulinha, tem vitamina A, vitamina E e vitamina C. Vitaminas ótimas para o crescimento do cabelo, como eu falei, né? E se você quer saber mais receitinhas com A.D. Forte, tipo, a próxima dica, que será um tônico com o próprio A.D. Forte, e a outra que será também máscara com A.D. Forte, vamos fazer um jogo completo para estar utilizando. Ative o sininho e não se esqueça de deixar o joinha e se inscrever e no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado da diquinha. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.